Paulo da Família, gente, abri no banque um vídeo pra vocês Um negativo aqui, galera, tô em Salto Carolina ainda E já a temperatura caiu demais E lá pra frente tá 10, 15 negativo e vamos pra lá Pensilvânia é o destino São 5 e meia da manhã, acordei, fiz meu cafézinho Aqueci o caminhão, porque agora eu durmo com ele desligado Eu tenho um motorzinho, né? Vamos roxar o bambu, tô num posto Petro Olha aqui Gigante o posto, cara, gigante Muito frio aqui fora Sempre quando vai sair de manhã tem que dar uma volta no caminhão Checar tudo E eu sempre faço isso, beleza? A caminhãozada já vai saindo pra trabalhar agora de manhã, ó Ó, isso aí tá puxando aqui esse negócio de fazer trilho de trem, sabe? Aquelas madeiras que vão embaixo dos trilhos de trem É isso aí, ó Tá na prancha, ó Tá parecendo o caminhão do nosso amigo Ed Nobre Deixa eu dar uma olhada no caminhão aqui Ó, esse caminhão aqui tem mais de uns 500 mil caminhões Essa empresa aqui, ó Tudo prancha, tudo prancha Deixa eu dar um giro aqui e já eu mostro pra vocês aí Ó, galera, pra vocês verem como é que tá frio Deixa eu mostrar como é que tá o capu do caminhão O ABS da carreta começou a acender de novo O P é porque tá parado E o ABS da carreta Vou ter que arrumar mais uma coisinha nela aqui Tá com um BOzinho ali Mas nós vamos arrumando aos poucos Olha aqui o que eu quero mostrar pra vocês O capu do caminhão Isso aí tudo é gelo Gelo, galera Olha aí pra vocês verem Tá vendo? Tá frio demais, moçada E nem... Acabei de sair da Flórida, hein Só saí Flórida, Georgia E agora aqui que eu tô em South Carolina Eu só tô dois estados fora da Flórida Vai piorar aí pra frente Vamos lá Vamos sair trabalhar no container Ainda vamos roxar o bambu aqui agora também Que o cedo fica tarde, né Olha que imagem bonita aqui, galera Passando no meio do corredor dos caminhãozados Dormindo aí Tá vendo? Tem um punto que já tá se preparando pra sair de viagem Olha aí O tiozinho vai levar o lixo lá na cheira Olha aí Olha que bonita a caminhãozada, galera Ó, todos que estão passando é Freckline Ó, todos Freckline Aqui tá o Branco Internacional Volvo Freckline Westar Ó, um prancha aí Então vamos lá Tomara que nós temos um dia abençoado aí pra todo mundo aí Que nos acompanha Salto Carolina Eu tô indo pra Pensilvânia Tem umas 10 horas, 11 horas de viagem Beleza? Acompanha com nós aí Galera, qualquer coisinha Vem um monte de viatura Ahn Parece que atropelou alguém Eu vi um cara deitado lá no meio da pista, cara Não sei se foi algum acidente que caiu do carro Parece que tem um corpo no meio da pista lá Eu, hein Tomara que eu esteja errado, cara Tomara, Deus, que eu vi mal, viu Mas que tem umas 10 viaturas lá, tem Ó o prancha passando eu aí, ó Tô indo devagarzinho, galera Não tem pressa nenhuma Vou dar boa aqui Ó, aqui eu dou sinal de luz pra ele entrar Aí vamos ver se ele vai dar sinal Supostamente ele tem que dar sinal ali pra agradecer Ó lá Não, não, ele pisou no freio Pisou no freio Não agradeceu não Hoje ele tá de mau humor Talvez não, talvez não, viu Já entrei no estado de Norte, Caroline E aqui tem uma balança Já tá dizendo que tá fechada a balança, ó Tá vendo? Geralmente no invernão Quando é inverno muito frio As balanças geralmente não tá abrindo não, viu Eles pegam pesado quando acaba o inverno Começa o verão, aí eles pegam doido Mas as pistas são muito boas aqui, ó Não tem pedágio, olha Quatro faixas do lado Muito movimento Mas fluindo, ó Fluindo, beleza? Aí a balança aqui, ó A tepida balança Na verdade eu tô entrando em Norte, Caroline E agora, ó Tá vendo? Salto, Caroline aqui Eu vou sair de Salto, Caroline E entrar em Norte, Caroline Agora Aqui é a divisa Aí a placa, ó Bem-vindos a Norte, Caroline Tem um pouco de trânsito Mas tá fluindo Tá fluindo O trânsito é pra quem vai sair na saída Tá vendo? Aí, ó Bem organizadinho Opa, o caminhão mudou de ideia na hora ali Mudou de faixa Já era agora aqui, ó Na Liberu Na Liberu Próxima cidade grande aqui, ó Charlotte Vambora Vou pegar a bonita aqui Tô em Norte, Caroline Lindo, linda as paisagens aqui Olha aí Tá frio aqui, ó Abri a janela Já vi um vento gelado aqui pra dentro Olha as casas na perinha Isso aqui eu acho que é um lago, viu? É um lago Não é rio É um lago Olha aí Bonito, né? Deixar a janela aqui que já deu já Tá frio Eu tô com o hilly ligado aqui Hilly é o ar quente, né? Tá ligado aqui no caminhão Bem no fraquinho, né? Vocês vão perguntar por que tem aquele palitinho ali Ó, os palitos ali Quem anda naquele corredor Paga pedágio Que é a express, né? Quem anda aqui onde eu tô Não paga Porque se dá trânsito A galera vai lá Que chama express, né? Beleza? Aí entrando o estado de Virginia Agora, galera Ó, tá vendo? O elvo de Virginia O símbolo é um coração Cada estado tem um símbolo No meio da placa do carro A Florida é uma laranja Dos carros, né? Do caminhão, não É... New Jersey é Jardim Nova York é Estado da Liberdade E assim vai Beleza, galera? Então, aqui já tá vendo Que o terreno já é mais quebrado Já tem mais montanha É... Sai da Florida plano Georgia plano South Carolina ainda plano North Carolina Já começa a quebrar um pouco Aqui já Virgínia Já pega muito morro Muita montanha, ó Tá vendo? Mas as rodovias Continuam boas Sem pedágio Tudo na paz Tá vendo, galera? E já tá muito frio Eu tô vendo umas pocinhas de água Às vezes na beira aí Tá congelada, viu? Daqui a pouco eu vou parar o caminhão Mas tá muito frio aqui fora Já deve estar uns 5 negativo aí Beleza? Vou acompanhar comigo a viagem Não parei nenhuma vez ainda, viu? Faz 4 horas e pouco Eu tô rodando Sem parar Pra viagem render, né? Beleza? Daqui a pouco eu paro aí Pra dar uma esticada nas pernas E... Gravo mais aí Vamos vindo A polícia acabou de pegar um carro Na minha frente aqui, ó Na minha frente Ele tava parado no canteiro Eu passei no limite No Speed, no limite E aquele carro ali passou voando Voando Olha lá Tá vendo, galera? Ah... O que acontece? Tem pouca polícia Porque as rodovias são boas Só que quando tem Eles estão adentro E vai atrás Ela pegou Agora o que que muitos acontece? Muitos param do lado esquerdo Olha lá, parou Ó Olha pra vocês verem O cara tinha que vir pra direita Pra parar o carro O cara para pro lado esquerdo Lá no meio da... Vai levar uma mijada do policial Olha lá Olha pra vocês verem Porque na direita Geralmente a galera... Né? Olha lá Parou do lado esquerdo Cara, tá vendo? Puta 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 Eu tô dando risada do cara não Viu? Quem mandou correr, né? Eu tô devagarzinho Eu tô no sapatinho Tô só no sapatinho Aqui é o estado de Virgínia, cara A polícia de Virgínia Eles são mal, galera São mal Eles usam chapéu, sabe? O policial usa chapéuzão ali Atenção, soldado Certe! Aqui na Virgínia também tem as vaquinhas, galera Nós temos a em casa Uma vaquinha preta Olha, sério O cara vai se engotar Aô Fazendona bonita aqui no estado de Virgínia Olha o sigo ali da fazenda Guardar as pedidas no vaso, cara Agora no frio, o espaço está curado, viu? Estamos rochando a mamu aqui, moçada O estado de Virgínia é só montanha Só sobe e desce Olha o bitreizão nos Estados Unidos aí Correio, nossa E aí galera Aqui é um lugar só de troca de óleo Engraxar caminhão E eu vou ver se eu engraxo o meu aqui Porque fiquei uns dias parado aí Para engraxar ele, né? E daí lá, por final, semana que vem Ou no começo da outra Eu vou trocar o óleo Esse lugar é bom Que é tipo um expresso Tipo um, como é que eu vou dizer? Um negócio rápido, sabe? Você entra na outra porta ali do fundo E já sai na da frente E já vaza para não perder tempo Vai acompanhar comigo aí Ah, eles não gostam que grava aqui dentro Vou gravar rapidinho Isso aí tudo limpinho, cara Organizadinho, tá vendo? Aqui tem a rampa Só que é só para eles Eles não deixam a gente usar Meu bruto está aqui fora E ele já mandou entrar para dentro Que vai engraxar É uma média de 30, 40 dólares Para engraxar caminhão em carreta Olha o bruto, galera Fazendo ar para entrar para dentro do galpão aqui Está muito frio aqui Está 4 negativo nesse exato momento 4 negativo E a carga está bonita, está vendo? Uma carga quadradinha, cara Uma carga boa trabalhar com ela, sabe? Nem vim aqui atrás Ver se o plástico voltou a sair fora Não voltou não Agora está quietinho Eu puse essa cinta aqui, ó Com essa cinta aqui Ele não saiu mais, não Mas é isso aí, galera Engraxar o bruto aqui A carreta e Tomar um banho mais cedo hoje Que mais tarde aí Fica muito frio para tomar banho, né? Fedidinho mesmo Aí rochar o bambu Até acabar as minhas horas Amanhã eu derrubo essa carga de manhã E já carrego outra Já tem outra carga agendada Já para amanhã, viu? Estou aqui na Na sala de espera dos motoristas Tem cafezinho ali e tudo Mas eles não gostam Que a gente entra lá dentro Quando faz o serviço Eles não deixam Está vendo aqui, ó Vou entrar rapidinho Mas não deixa entrar aqui Tudo limpinho Tudo organizadinho O meu caminhão está ali no meio Deixa eu ver se eles estão começando Já eu levo um esporro aqui, galera Já eu levo um esporro deles Olha aí Tudo organizadinho Está vendo? Só vou engraxar O caminhão em carreta Dessa vez O motor do meu caminhão É um 625 Cumes Para quem não sabe É... 13 de março Engraxei Vou pegar a nota lá Ele mandou parar aqui fora Para dar vez para outro entrar Parece que não Mas aqui está frio Já eu mostro para vocês Vou mostrar para vocês Quanto que eu paguei Para engraxar o caminhão em carreta 41 dólares Beleza? Agora Tem um posto aqui do ladinho Vou tomar um banho Que A noite vai ficar muito frio Vou tomar banho E eu já me ligo Beleza? Abastecendo o vovacê Que eu abasteci ontem Se quiser comprar meus bonezinhos Galera O Bruno vai deixar aqui Agora o caminhão está maior Entendeu? Mais bonitão Tem vários modelos Você pode escrever seu nome Ou o nome da pessoa Que você vai presentear Tem o chaveirinho também O Bruno vai deixar o contato Que você vai encontrar com o menino Lá gente boa, viu? Achei uma vaguinha ali Vou tomar um banho agora Que se não depois Não dá coragem não Entrei no banheiro Tomar ducha, galera Frio demais lá fora 4 negativo E está Caindo a temperatura Conta mais para frente Lá em Newark New Jersey Está 15 negativo Mas deixa eu mostrar O banheirinho para vocês Aqui, ó Pequeninho Mas bem ajeitadinho Tudo limpinho Ventiladorzinho Ar quente Aqui está quentinho Aqui dentro Três toalhas Um, dois, três Um é tapete Tudo limpinho Beleza? Tudo organizadinho Agora sim, galera Banhadinho Cheirosinho Lá fora está muito frio Mas vou rochar o bambu aí Vou rochar o bambu Aqui tem que estar calor Mas lá fora Quem fazer assim no meu Instagram Eu estou repostando Um hambúrguer aqui do Wendt Para economizar a minha Minha marmita Se não, eu compro toda a marmita Porque eu fico com saudade A comida da minha esposa Uma limonada para mim Peguei um double Com batata Peguei um lanche aqui Vamos rochar o bambu aí Que vou chegar no destino Hoje à noite Para ver se nós derrubamos E carregamos a outra amanhã Já está agendada a outra Vai dar certo Vai dar certo, galera Partiu o Goiás Partiu o Goiás, moçada Vamos rochar o bambu aí Vamos rochar o bambu Que eu perdi tempo, hein Fiquei mais de duas horas parado aqui Para engraxar Tomar meu banho Comprar meu lanche Mas agora vamos rochar o bambu aí, galera Vamos rochar o bambu Não tem tristeza não, moçada Vamos estar de Virgínia ainda, viu Vamos estar de Virgínia E a previsão de chegada lá Falta seis horas de viagem, galera Seis horas e agora eu vou parar no destino, hein Não tem choro, não Vamos lá Aqui vai ter um túnel Que nós vamos cortar por baixo Nessa montanha, galera Olha que top É muito doido, né Não sei se dá para vocês verem Na montanha Tem um negocinho blanco lá É neve, ó Está caindo muita neve aqui Já derreteu um pouco Está vendo os borros ali, ó Vamos ver na entrada Vocês vão ver a neve ali, ó Olha ali nos barragos aqui na entrada Está vendo É neve demais, cara É galera, está mudando a paisagem Está mudando a paisagem para frente aí, galera Tudo branco de neve Olha o gelo ali, cara Você viu o gelo ali? Olha aí o gelo Você está doido, moçada Aô, goiaba Olha, aqui tem muito morro aqui para o lado de Virgínia, né Mas está bonita a paisagem, a neve aí, ó Está frio, viu Essa pista que eu estou andando aqui, a rodovia, galera É a 77, viu 77 em Virgínia Mais túnel, tá vendo Vamos cortar essa montanha no peito aí, ó Vamos cortar essa montanha no peito Brunão vai deixando rapidinho para nós aí Tocando o bar Saindo de Virgínia, entrando em West Virgínia Outro estado Mais montanha aqui Aqui as montanhas são mais pesadas ainda, hein Olha o bruto, olha o bruto Eu estou indo devagarzinho Eu estou devagarzinho, galera É, galerinha O negócio está frio aqui, hein O negócio está frio aí, galera Olha o gelo Olha o gelo Está doido o motorista Estou em West Virgínia agora Frio demais Galera, faltando 20 minutos para eu chegar no destino Vou dormir lá, amanhã derrubar e pegar outra E vou ficando por aqui, galera Vou ficando por aqui Se não fica muito grande, o Bruno tem que editar o vídeo Fica com Deus Dê joinha Se inscreva no canal Vídeo todos os dias para vocês Com alegria, galera Vídeo todos os dias Vídeo todos os dias E aí A CIDADE NO BRASIL